O assunto agora é economia doméstica. Uma pesquisa do SPC Brasil mostra que os jovens estão ajudando mais com as despesas de casa. Oito em cada dez deles buscam emprego para não deixar as contas apenas nas costas dos pais. Henrique tem apenas 18 anos, mas mesmo novinho assim pega pesado no trabalho. Ele é estoquista nesta loja de sapatos. No ano passado era menor aprendiz e agora foi contratado. Além de se dedicar por aqui, ele leva todo o empenho também para casa, onde ajuda os pais nas despesas. Eu dou dinheiro para eles, aí eles fazem o que precisam, necessitam para comprar, deixam por conta deles. Ele e a jovem Tamires de 20 anos fazem parte dos 82% dos jovens brasileiros que trabalham para ajudar os pais nos gastos do lar. Eu ajudo um pouco, aí se quiser comprar eu compro, se quiser dar um pouco para o meu pai eu dou. Uns 10, 15%. Eu deixo com eles, que aí o resto eu guardo. Aí eu deixo um pouco para mim e guardo o resto. Rafael, que conhece bem os dois, aprova a atitude e diz que sempre busca contratar profissionais que se preocupam com o bem-estar da família. Eles têm a responsabilidade e além de ajudar as suas famílias também, contribui para a sociedade também, para os jovens ganharem experiência também, eles precisam ter uma oportunidade também de serviço. E quem entra na estatística também é o Vitor, que com apenas 19 anos já honra a responsabilidade que tem dentro de casa. Ele trabalha aqui na empresa como técnico de suporte de RH e ainda faz bicos fora do horário de expediente. O salário que ganha é dividido entre estudo e as contas da família. Nós acabamos dividindo, eu assumi umas rendas, eu assumi a conta de luz, o telefone, a internet, que é o principal meio que a gente usa, já é uma forma de ajudar. E tem o ticket também que a gente ajudou para as compras. Na pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, os jovens que contribuem financeiramente para o sustento da casa são os da faixa etária de 18 a 30 anos e correspondem a 82%, ou seja, 8 em cada 10 vem assumindo essa responsabilidade. Destes, 29% arcam apenas com uma parte das contas, enquanto 27% dizem que assumem totalmente as despesas. Além disso, o estudo também revela que 44% dos jovens têm trabalho com carteira assinada e cerca de 25% deles fazem bicos ou atuam como freelancers para se manter e ajudar a família. Uma das principais características desse jovem que vem aperfeiçoar dentro do mercado de trabalho é o seu conhecimento teórico, que ele não pode deixar de estudar, de aperfeiçoar o seu conhecimento. E a empresa, o mercado de trabalho, é um complemento, é aquilo que ele busca na prática para também aperfeiçoar naquilo que ele está aprendendo no seu conhecimento. E aí